Se você tem dó da sua lavadora, dá o like nesse vídeo. Ah, deixa eu colocar essa almofadinha aqui pra lavar. Não, vem esse. Algumas horas depois, vamos ver como é que a almofada tá. A mesma coisa, um máquina que não lava a roupa. Pessoas que tem dó da sua lavadora. Ah, deixa eu colocar essa almofada aqui pra lavar. Deixa eu ver. Tá ótimo. Alguns momentos depois. O que? Não mexeu? Nada? Não lavou? Não lavou? Ah, queridinha, eu vou ter que te mandar pra manutenção. Você vai me perdoar, mas eu vou te mandar pra manutenção, tá, querida? Gente, eu vou te mandar pra manutenção.